A Mística do Shabbat Nós estávamos vendo como o Rav Shnir Zalman nos fala do esforço necessário, dos esforços necessários por parte da pessoa, esforço de ordem espiritual, esforço de ordem física para conseguir se elevar nos dias da semana, nos seis dias de trabalho, onde nós temos não só o trabalho material, mas também um trabalho espiritual a cumprir. E esse trabalho espiritual é realizado essencialmente na hora da reza, quando nós devemos trabalhar sobre si, lapidar o nosso caráter, desenvolver a nossa espiritualidade, cultivar o bem dentro de nós, dar vazão à nossa alma, despertar o amor e temor a Deus. Tudo isso faz parte do nosso trabalho espiritual durante a reza e particularmente aqui ele nos fala da reza nos seis dias da semana. Nós vimos que isso tudo vem à custa de muito esforço, de muito empenho. Não vem fácil nem de graça. Porque ele nos diz que isso envolve, de certa forma, uma batalha muito grande, talvez a batalha mais difícil, aquela batalha que a pessoa trava consigo mesma, contra si própria, contra as suas inclinações negativas. Se você é mais forte, bater no outro é fácil. Subjugar o outro, ou se sobressair, prevalecer sobre o outro, às vezes pode ser fácil. Se você tem mais poder, se você tem mais dinheiro, se você tem mais posição, A grande dificuldade é a pessoa saber combater a si própria, os males presentes dentro de si, prevalecer sobre os seus vícios, sobre as suas inclinações negativas, suas tendências ruins. Guerrear contra esse mal interno, essa é a parte mais difícil, é o conflito maior. Então ele nos diz, por isso é algo tão difícil, isso é uma grande guerra, um combate que a pessoa trava contra o seu Yetzirah, contra a sua inclinação negativa. Então, quando a pessoa se esforça para despertar ou criar dentro de si sentimentos de amor a Deus, de temor reverencial a Deus, a tal ponto como nós falamos, que ele tenha uma vontade única na sua vida, uma vontade única, dirigida, direcionada ao Pai Celestial, ao Divino, para a pessoa conseguir chegar a isso, alcançar tanto, é necessário. Isso é uma milhamagdolá, nas palavras do Altareb, é uma grande guerra, uma grande batalha. Porque aqui ele nos explica, existe um tipo de guerra, um tipo de combate ou de batalha interna que a pessoa tem que travar, quando a pessoa é assediada pelo Yetzirah, pela aquela voz que dá más ideias à pessoa, aquela voz que vem com propostas indecentes para a pessoa agir de forma imoral, ou antiética, ou pecaminosa, ruim. Então, uma coisa é a batalha que a pessoa tem que travar para vencer a inclinação do Yetzirah. Bem a sua inclinação negativa, sugerindo que a pessoa faça tal e tal, parece muito atrativo, parece muito gostoso, parece muito conveniente, e por isso a pessoa está tentada a seguir por esse caminho, por isso a pessoa tem que guerrear contra o Yetzirah, tem que combater essa ideia para não, por mais que, e a pessoa sabe que isso é muito gostoso, saboroso, ou muito bom naquele momento, Então, a pessoa tem que travar uma batalha contra a sua inclinação para não preencher esse desejo proibitivo na prática. Então, esse é um tipo de batalha. Pode ser que a pessoa tenha que travar dezenas de batalhas como essa a cada dia da sua vida. Venho e acerará a inclinação do mal com uma ideia, a pessoa tem que combater, rechaçar, às vezes é mais fácil, às vezes mais difícil, porém, aqui, o que o Altarev está nos falando, se trata de uma batalha, de um combate muito mais difícil, porque se trata não só de rechaçar uma proposta indecente do Yetzirah, da inclinação negativa, que ele vem, olha, faça isso agora, isso vai te dar um prazer, a satisfação física que você vai sentir daqui a cinco minutos vai ser extraordinária. O que vem depois, o Yetzirah, em geral, é inconsequente, não mede as consequências. Mas, de qualquer forma, aqui, quando se trata de rechaçar uma ideia, uma proposta do Yetzirah é um tipo de batalha a ser travada. Porém, aqui, o combate na hora da reza, o combate contra o Yetzirah é muito mais intenso e grave, porque aqui o objetivo é estirpar a vontade e desejo do Yetzirah. Não só essa ideia que ele veio, ele rechaça. Pode ser que ele vai vir daqui meia hora com uma outra proposta, com uma outra ideia, com uma outra tentação. Daqui um dia ele vai vir com outro tipo de sedução e assim por diante. Na hora da reza, se trata não só de rechaçar a tentação, a sedução, o assédio do Yetzirah, mas sim de estirpar o Yetzirah com todas as suas vontades e paixões para a autossatisfação, para o prazer físico e corpóreo, para o materialismo, etc. Retirar essa vontade e desejo do coração. Um transplante de coração. É uma cirurgia cardíaca. Mexer com o nosso coração. Mudar o nosso coração. As suas vontades, seus desejos, paixões. E isso é uma batalha, isso é um combate muito mais intenso, muito mais difícil. É uma guerra muito mais difícil do que uma vez ou outra ou várias conseguir vencer a tentação, a sedução do Yetzirah. Quando se trata aqui de estirpar o mal, o desejo egocêntrico, físico, materialista da pessoa, então isso é um trabalho muito mais profundo, que deve ter consequências muito mais duradouras, e por isso é muito mais difícil e complicado. Exige por parte da pessoa muito mais esforço, um esforço tremendo, como cada um de nós realisticamente sabe, como é difícil mudar hábitos de pensamento, hábitos de comportamento, mudar sentimentos no nosso coração e assim por diante. Então, com esse intuito da pessoa se aproximar à divindade, ou conseguir despertar de forma genuína dentro de si, amor e temor a Deus, Então, isso vai vir à custa de muito esforço, porque somente quando a pessoa conseguir, de fato, fazer isso, é que a pessoa se modificou, a pessoa se mudou para melhor. E por isso, de fato, o Zoar diz quando que a gente trabalha sobre si, na hora da reza. Então, o Zoar fala, sim, define a obra mestra da Kabbalah, que a hora da reza é a hora da guerra, é a hora de guerrear contra a nossa má inclinação, contra o Yetzer Hará, contra as nossas tendências e inclinações negativas, narcisistas, egoístas e assim por diante. Então, baseado naquilo que vimos até agora, nós vamos entender que esse trabalho da oração nos dias de semana, que consiste na pessoa meditar sobre a grandeza de Deus, para conseguir despertar sentimentos de amor e temor a Deus no seu coração, junto com isso, isso só vai acontecer quando, junto com isso, a pessoa retirar, excluir do seu coração todas as vontades alheias e estranhas à divindade e espiritualidade. Para conseguir isso, é necessário Milchamag do Laima Yetzer, uma enorme batalha contra o Yetzer Hará, contra a inclinação negativa. E por isso, de fato, o Zoar nos diz que a hora que se trava essa batalha é na hora da reza, e por isso a hora da reza é chamada a hora da guerra, onde a pessoa vai guerrear e lutar contra o mal interno que existe dentro dela. E esse trabalho ocorre durante a reza. Por quê? Porque mesmo que a gente tenha aspectos de espiritualidade no decorrer do nosso dia, no decorrer do dia, mesmo quem está no trabalho e negócios, mas também nós temos momentos, por exemplo, nós temos um horário para o estudo da Torá, ou nós temos horário em momentos onde a gente cumpre mitzvot, ou pratica boas ações, ajuda o próximo da tzedaká e assim por diante. O Yetzer Hará também, a inclinação para o mal, também quer interferir nesses momentos. Não, hoje você está cansado, não vai na aula, não vai estudar a Torá. Ou não exagere, não dê tanta caridade, dê menos. Você não precisa ajudar essa pessoa, porque... Enfim. Então, aqui também o Yetzer Hará vem e tenta interferir no nosso estudo da Torá, no nosso cumprimento de mitzvot. Certo? Então, também, nesses momentos, no decorrer do dia, também se faz necessário combater o Yetzer Hará. Porém, ele nos fala que o conteúdo desse trabalho é distinto do que ocorre na hora da reza. Por quê? Porque na hora do estudo da Torá, o cumprimento das mitzvot, a cabeça da pessoa está concentrada em quê? Na hora do estudo da Torá, em estudar a Torá, entender o que diz o texto e se aprofundar nisso, não é uma hora que a pessoa está ocupada consigo mesma. A pessoa ocupa sua mente com o conteúdo do estudo da Torá. A mesma coisa durante o cumprimento das mitzvot, a pessoa executa a mitzvah e pronto. Pode ser que o Yetzer Hará quer impedir que ela execute, mas ela se livra do Yetzer Hará e cumpre a mitzvah. Porém, a hora da reza, de certa forma, é a hora que a pessoa se põe diante do espelho, por assim dizer. É o momento que a pessoa... Esse é o sentido profundo, de acordo com a parte mística da Torá. A reza não é apenas para fazer os nossos pedidos, solicitar a Deus aquilo que nos falta, mas o principal intuito e finalidade da reza, como já vimos, consiste na pessoa trabalhar sobre si mesma. E esse é o momento que a pessoa encara a sua real situação, o seu status coespiritual. Como nós falamos, por assim dizer, olhar no espelho e ver, conhecer as suas deficiências, as suas falhas e trabalhar sobre isso. Então, esse aspecto da filada oração, na oração, a pessoa, na hora da Torá, do estudo da Torá, a pessoa está ocupada com o estudo, o entendimento do tema do estudo da Torá, na hora do cumprimento das mitzvot, executar e cumprir, desincumbir a mitzvah. Porém, aqui elas estão ocupadas com a Torá, aqui com as mitzvot, mas na hora da filada reza, a ocupação da pessoa não consiste apenas em pronunciar as palavras do texto. Essencialmente, a finalidade e o objetivo da reza é a pessoa trabalhar sobre si mesma. Aqui, sim, a pessoa tem que encarar a si própria e procurar trabalhar em moldar o seu caráter, em transformar os aspectos negativos da sua personalidade, em lapidar a sua espiritualidade e assim por diante. Se esforçar para se aproximar de Deus, através da meditação, na sua grandeza, se esforçar para despertar sentimentos verdadeiros de amor, temor a Deus, que com isso a pessoa vai excluindo do seu coração as chamadas vontades alheias, estranhas, a divindade. E tudo isso requer um grande esforço. Por isso, Zohar fala que a hora da maior batalha não é a hora do estudo da Torá, não é tampouco a hora do cumprimento das mitzvot. Também tem que se travar batalhas nesses momentos. Mas a grande batalha, o grande combate ao Yetzirah é na hora da reza, da oração, quando a pessoa deve mexer lá no íntimo, lá no fundo do seu coração, procurando retirar, excluir de si vontades, desejos, que talvez ela esteja viciada durante muitos anos, durante décadas, durante a sua vida, e retirar essas vontades do seu coração, isso a pessoa só vai conseguir através de muito esforço, de muita meditação, de muita concentração, de muita vibração espiritual elevada, etc. Tudo isso envolve o esforço e o empenho que nós devemos ter na hora da reza. Pelo Derach, e aqui ele nos vai explicar alguma coisa também muito interessante, nas chamadas conquistas espirituais, que cada um de nós deve almejar. Então, aqui também deve haver um certo plano estratégico, uma pessoa também deve saber quais são as prioridades ou por onde se começa e o que deve se consolidar primeiro para que a pessoa esteja apta em seguir adiante e ser bem-sucedida. Então, por assim dizer, aqui também tem que haver um plano de guerra, tem que haver uma estratégia e ele vai nos dizer, vai nos falar que a estratégia não só lógica, racional, mas também a estratégia certa e adequada é aquela da pessoa primeiro consolidar, por assim dizer, o seu reinado naquilo que o cerca, aquilo que está no seu entorno, para depois querer ir conquistar países longínquos. Então, ele vai nos explicar isso em seguida no que consiste essa metáfora. E aí